Antes de começar a gravar, eu tava começando a cogitar se já não tava na hora de, tipo, voltar ao ritmo regular de... Três jogos, um episódio de cada vez intercalado normalmente. Mas aí eu me lembrei que, tipo, eu nem encostei no Monte Galmere. Então, não, ainda tem uma quantidade absurda de jogo faltando. Mas, enfim, tanto faz. Vamos voltar aqui pro início do Pato Autos. Porque, e é, eu simplesmente estive ignorando por tempo demais esse buraco aqui. Só tenho que, tipo, ó, e é, eu vou ter que dar uma volta aqui invariavelmente do que eu tentei fazer. Ok, tudo bem. Seria legal se eu pudesse simplesmente cair ali diretamente pra economizar tempo. Eu tô dizendo como se fosse hipotético, mas, sei lá, se eu simplesmente examinasse um pouquinho mais, eu provavelmente encontraria um caminho melhor. Mas, tanto faz. Eu estou completamente diferente quanto a isso, porque eu já cheguei aqui. Meu, tantas pessoas acabam morrendo nesse jogo de maneiras hilárias simplesmente por não tentar dar a volta em alguns lugares, não é verdade? Quer saber? Eu acho que alguns lugares são feitos assim de propósito, porque o povo da From sabe perfeitamente que o instinto do jogador é simplesmente olhar pra um penhasco e pensar. Oh, como é que eu posso descer exatamente por aqui? E, ah, eu tô vendo o caminho que eu posso dar a volta se eu tiver paciência, mas e se eu simplesmente tentar? Eu acho que uma outra coisa que favorece bastante esse tipo de pensamento é simplesmente aquele negócio de Skyrim, que você pode simplesmente escalar paredes e descer paredes com o cavalo de maneiras que não fazem o menor sentido. E quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom provavelmente foram jogos que também... Pera aí um momento. Oh, eu podia ter descido por aqui? Esse tempo todo? Esse lugar sempre existiu? Oh, uau! Como que eu não reparei nisso? Eu não sei, especialmente considerando que isso aqui era basicamente o que eu queria usar como o primeiro ponto de interesse ao chegar aqui em altos, mas tanto faz. É tudo altos e baixos, ok. É claro que eu tinha que fazer essa piada horrível em algum momento. Ok, o cárcere perpétuo da linhagem dourada é... Um momento Elden Ring, definitivamente. Porque aqui dentro desse cárcere perpétuo, é que nós encontramos o homem. A lenda. Goldefroy. Tipo, isso faz zero sentido, segundo a história do jogo. E também, tipo, o nome Goldefroy é tão tosco. Além de tudo isso, mas... Yeah, esse cara... Basicamente, literalmente é idêntico ao Godric. E eu tô levando uma surra aqui. Ó, qual é? Eu não vou perder pro Goldefroy. Poucas coisas são tão humilhantes nesse planeta como perder para Goldefroy, o enxertado. Calma aí. Não é necessário de modo algum. Simplesmente, gire para vencer. E contra-ataque. Ok, eu acho que eu poderia ter dado uma outra pancada ali de graça, mas... Quer saber? Tanto faz. Deixa eu beber. E mais uma vez. Ok, vai fazer vento. Ok, um e dois. Eu sei dizer disso com absoluta tranquilidade, mas mesmo assim... Meu, os ataques deles são tão lentos que isso é o que atrapalha mais do que tudo. Mas, uh, yeah. Este foi Goldefroy. O cara que não faz sentido nenhum na história. Qual... Ok, ícone de Goldefroy. Melhor os feitiços e habilidades carregados. Deixa eu ver. Garde Leão... É carregável? Não. Mas é o que? Estalismã é realmente útil. Uau! Como... Uma... Um absoluto fracasso Como o Goldefroy Tem um item tão bom Atrás dele Eu não sei, mas tanto faz. Estou chocado ao propósito que aquelas bombas de fumaça São simplesmente Meras bombas de fumaça Que não fazem nada Se não obstruir o seu caminho Tipo, sei lá Eu sinto que aquilo deveria te envenenar uma coisa parecida. Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tem uma versão Invenenável Disso aqui Eu não me lembro Já explorei Isso aqui Eu me lembro Oh yeah Aqui tem um talismã incrível, não é verdade? Talismã de escudo grande Extremamente incrível Se você estiver utilizando escudos Talvez útil Pra gente Considerando Honestamente Eu nem sei se isso presta Com a lágrima defletora Ou simplesmente Utilizar a lágrima defletora É algo que Completamente anula tudo Mas enfim Bom, está ali Se você for Uma pessoa Que gosta De utilizar escudos Realmente Acredito que Não sobraram Muitos desses Pera aí Eu peguei? Isso aqui Sem ativar essa graça? Não Porque isso aqui Já está perfeitamente ativado Pera aí um instante Eu nunca explorei As ruínas de luz Oh meu Deus A Raya está aqui Olá Uau Ela se defendeu Do negócio Que eu utilizei Ah Ok E a partir daqui Você simplesmente Se teleporta Pra mansão vulcânica Oh Eu estou um pouquinho Preocupado Porque tipo Olha Essa missão inteira Da mansão vulcânica É algo que tem Alta possibilidade De você fazer Tudo fracassar Mas eu percebo Ok Vamos falar com a Tenef Ok É a mansão vulcânica Ok Guerreiro professor Ok Sim Absolutamente Agora 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 Eu tenho a chave E eu vou simplesmente Falar com o povo Esse cavaleiro do Crucíbulo aqui Não tem exatamente Muita coisa a falar Meu A gente perdeu Uma cena engraçada Com pets Ao ir pra cá Isso É o que é a coisa Mais decepcionante De quando você Vai a mansão vulcânica Você perde a oportunidade De simplesmente Ser derrubado Pelo pets E chutado É muito engraçado Espera um instante Eu acabo de perceber Ok É bom estar aqui É muito bom estar aqui Olá pets É eu entendo Na mansão Honestamente Eu não sei Como você Entrou aqui Mas Tanto faz Ok É Você tem Alguma coisa Aqui Acredito Que não É Nada Super atualizado É Sim Eu estou Surpreso Com isso Sem dúvida Alguma Ok Beleza Cala a boca Betis Se você quer Que eu compre Alguma coisa Então tenha Alguma coisa Para vender Mas É Eu acho Que agora O cara Que vende As coisas Que Ah Tanto faz Vende as cinzas De guerra Estaria por aqui Ei Mais um frasso De perfume Meu Tenho que ir para Ruínos perfumistas Isso aqui Mas Enfim Como você pode Perceber Ou não dá Para eu utilizar O O item Fascinante Mas Pois é Tem Uma entrada Oh yeah Você rola aqui E olha só Tem um caminho Tem um caminho secreto Que você pode tomar Para acessar o resto Da mansão vulcânica Se você quiser Mas Ênfase em Se você quiser Novamente Isso aqui Isso aqui é Uma zona Danada De se fazer Ok Não tem nada Aqui no momento Mas acredito Que essa aqui Vai ser uma sala Importante Depois E aqui Ah Vagamente me lembrava De ter um NPC Aqui que ficava Todo Oh A entrada secreta E ia falar Sobre uma arma Mas eu acho Que eu estou Completamente enganado Com isso Mas E há quantos NPCs A gente vai encontrar Aqui no salão Ok Tem Arya Aqui Ok Nada realmente A dizer Mas Nós encontramos Você aqui Entendo Quem é você mesmo Ok A gente ainda não Entrou especificamente Não Acho que esse aqui É simplesmente o Mestre da Guerra Só que Com armadura completa Dessa vez A gente tem a carta E a gente tem Dedo não conformista Eu acho que isso É algo que você Pode utilizar Para Ter invasões Infinitas Algo que Extremamente não importa Aqui Mas tudo bem Ok Ok Guerra contra a Terfory Eu compreendo Qual é Dessa Carta Específica Aqui Ok Velho Cavaleiro Estevam Em Lingrave Encontra o marcador Vermelho Oh Uau Simplesmente Encontra o marcador Aqui Simplesmente Gritante Aqui Ei Lembra quando eu tinha Dito algo sobre Uma invasão Ali Pera aí Não Houve uma invasão Ali E agora vai ter Uma segunda Invasão Ali Agora eu estou Sinceramente Meio confuso Sobre A ordem Das coisas Mas Tanto Tanto faz Enfim Eu já Opa Eu já tenho O direito De falar Contigo E possivelmente Comprar coisas Não Não Ele ainda Está Todo Ei Olha Se liga Isso aqui É coisa séria Você pode se arrepender Então Pense bem Mas Não Vamos lá Atacar Fazer essa Primeira invasão Aqui Assim Eu acho Que Eu vou Conseguir O resto Das cinzas De guerra Honestamente Eu nem sei Se você Ganha acesso A muito Espera Um instante Aqui Dependendo Eu acho Que tem Uma Extremamente Útil Que a gente Pode conseguir Só que Eu Eu não tenho Certeza Bom Quer saber Tanto faz Eu acho Que eu estou Um pouquinho No alto Demais Isso aqui Não é um pouquinho Alto demais Isso é muito Alto demais Felizmente O caminho É simples Aqui Ok Cadê a marca De indagação Ou literalmente Em linha reta A partir de onde Eu estava Simplesmente Posicionaram Isso aqui Da maneira Perfeita Para isso Aqui Funcionar Ok Sinceramente Não me lembro Se isso aqui É remotamente Difícil Ou não Mas Pouco importa Ok Lá vai ele Será que Eu posso Casualmente Oh Uau Ele não foi Derrubado Estou sinceramente Surpreso Uau Parabéns Que tal Spaminha Isso aqui Nunca Não funciona Ok Absolutamente Não funciona Em diversos momentos Mas Especificamente Contra NPCs Meu Isso seria Tão Útil De se utilizar Oh A gente consegue Armadura De escamas O que é Legal Sem dúvida Alguma Utilizar Aqui Contra Os NPCs Daqui Provavelmente Seria Fantástico Bom Quer saber Tanto faz Deixa eu Simplesmente Retornar Aqui E acredito Que com isso Tudo foi Resetado Para falar A verdade Acabo De perceber Que eu Tinha ignorado Algo aqui Que eu posso Fazer a qualquer Momento Basicamente Se você Subir Aqui Até o Segundo Andar Você Encontra Bom Pedra de Forja 6 Uh Isso é Ótimo Mas Você será Invadido Pelo Inquisidor Giza Que tem Uma arma De Bloodborne Aparentemente E é Uma arma Que Eu Tentei Utilizar No passado Só que Ela não Foi muito Boa Para Minha Tremenda Decepção Porque Tipo Olha só Para isso Olha só Para o estado Dessa roda De Giza E olha Só O estado Absoluto Da Cinza De Guerra Aqui Simplesmente Olha Para Isso Bom Não Dá Para Continuar Com Isso Aqui Simplesmente Pelo Fato De A gente Não Ter O Suficiente Para Utilizar Corretamente Mas Tipo Mesmo Assim Simplesmente Aquilo Parece Uma arma Extremamente Divertida De Se Utilizar Mas Ela Não É Tão Boa Se Para Falar A Verdade Depende Eu Acho Que Eu Vi Pelo Menos Uma Pessoa Acabar Com A Malene Utilizando Aquilo O Que É O Que Eu Tenho A Dizer Sobre Isso Mas É Ok Trabalho Bem Feito Ok Agora Nós Somos Inconformados E Ganhamos Um Disparo De Magma Ok Beleza E Acho Que Agora Nós Encontraremos Dentro Dessa Sala Oh Não Ainda Não Avançou O Suficiente Ali Ok Nós Conseguimos Mais Uma Carta Ok Riley O Ocioso Em Altos Oh Ok Basicamente No Caminho Aqui Dessa Mansão O Que É Definitivamente Uma Coisa Ah Ainda Não Vi Como Resolver Completamente Isso Aqui Bom Tanto Faz Eventualmente Eu Vou Conseguir Me Lembrar Mas Ok Aprender Habilidades Ok Aqui Você Ganha Erupção O Que Eu Não Sei Se Isso É Bom Não E Gambito Do Assassina Assassino Peraí Só Isso Só Isso É O Que Você Ganha Aqui De Extra Ok Eu Tô Um Pouquinho Interessado Nessa Erupção Aqui Isso Parece Um Pouquinho Interessante Ok Ok Basicamente São Os Dark Wraiths De Dark Souls É Basicamente O Que É Isso Aqui Deixa Eu Trocar Aqui A Cinza De Guerra Porque Isso Aqui Tem Alto Potencial De Ser Interessante E Variedade É Bom Apesar De Isso Aqui Ser A Melhor Coisa Do Mundo Ok Funciona Uh E A Gente Também Pode Utilizar O Relâmpago E A Gente Pode Utilizar O Carneiro Do Relâmpago Também Se A Gente Quiser Ok Enfase Em Si A Gente Quiser Ok Pra Falar Verdade Eu Vou Ter Oportunidade De Testar Isso Aqui Contra Este Troll Louco Aqui Que Meio Que Te Pega De Surpresa Quando Você Chega Nessa Direção Então Tá Tudo Ótimo Aqui Deixa A gente Chegar Aqui Ok Ele Tá Levantando Ele Tá Levantando Bonk Ok Isso É lento Mas Definitivamente É bom E tem Elemento De Fogo O Que É legal Hum Quer Saber Vou Continuar Mas Hein Vou Continuar Utilizando Isso Aqui Como Cinza De Guerra Por Enquanto Simplesmente Porque Variedade É Bom Mesmo Que Não Seja A Coisa Mais Útil Do Mundo Estou Preocupado Aqui Porque Basicamente O Motivo De Eu Estar Continuando Aqui Nesse Caminho Meu Que Ao Contrário É Que Tem Um Chefe Que Vai Fornecer Uma Arma Que Eu Estou Interessado Em Usar Eu Acho Que Eu Não Tenho Usado Suficientes Para Utilizar Tal Arma No Entanto Que É Um Pouquinho Frustrante Mas Vale A pena Eu Seguir Até Aqui Eu Na Verdade Acho Que Não Dá Para Eu Chegar Onde Eu Gostaria De Estar É Só Um Caminho Fixo Correto Ou Estou Enganado Qual É Esse Zé Isso Aqui De Sacanagem Ai Ei Vocês Simplesmente Aqui Para Causar Grande Irritação Sai Fora Ok Quer Saber Antes de Levar Uma Surra Completa Deixa Simplesmente Pegar Essa Runa Runa Dourada 3 Sério No lugar Tão Precário Daquele jeito É Realmente Tinham Mais Lugares De Se Colocar Item Do Que Tinha Realmente Itens Nesse Bendito Jogo Ei Borboletas Atentos Ok Ok Qual É A Desse Escaravento Invisível Aqui Honestamente Eu vi Alguém Chamar Ah Qual É Esse Aqui De Corox Uma Vez Na Internet Honestamente Não Posso Realmente Discordar Ok Eu Que Raios De Caminho Bizarro É Esse Que Esse Bicho Tá Tomando Ó Qual É Uma Hora Eu Te Intercepto Mas Não Agora Ok Aqui Talvez Ó Vamos Lá Ei Demorou Mas Deu Certo Disparo Pede Ó Qual É Isso Aqui É Uma Cinza De Guerra De Arma Mé Extremamente Decepcionante Ok Eu posso Continuar Descendo Ali Ok Eu ia dizer Mas Isso Não Interessa Mas Possivelmente Isso Me Interessa Se Isso Me Levar Para Um Certo Uma Certa Fonte De Vento E Isso Me Interessa Bastante Ok Vamos Continuar Aqui Na Espiral Acho Que Isso Aqui Não Tem Nada Super Relevant Ok Nós Temos Um As Mãos Ali Tentamos Nos Atacar Que Definitivamente É Menos Que Ideal Mas Desde Que A Gente Não Passe Por Cima Tá Tudo Ótimo O Não Seitando Dá Um Jump Scare Olha Só Para Isso A Gente Consegue Aqui Aquilo Foi Esquisito O Mapa Sai Fora Eu Só Quero Pegar O Mapa Ok 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 Mapa Do Monte Gelmir Adquirido E A Gente Consegue Até Inclusive Uma Graça Aqui Ok Seu Vou Inclusive Ignorar Completamente Mas É Mapa Obtido Olha Só O Tamanho Desse Lugar E Também A Subida Até Esse Lugar E Peraí Tem Uma Caverna Aqui Ó Pra Falar Verdade Eu Sei Exatamente Essa Caverna É A Caverna Que Eu Acho Que É Pra Falar Verdade Eu Não Tenho Certeza Mas Tudo Bem Tanto Faz Acho Que Se Eu Se Segui Ali Pra Direita Não 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 Sei Eu Não Sei De Nada Ok Fonte 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 Eu Quero Na Ver Na Verdade Eu Acho Que Eu Não Estou Procurando Uma Fonte Eu Acho Que Eu Estou Procurando Escadas Eu Acho Que Eu Estou Procurando Escadas Mas É Essa Parte Aqui Pra Você Escalar Normalmente O Monte Galmere É Meio Embaçado Ou Caminho É É Um Caminho Longo Mesmo Se Você Seguir A Partir Dessa Direção Ok Ok Eu Acho Que Eu Vou Oficialmente Abortar O meu Caminho Aqui Oh Peraí Sério Ele Já Apareceu Ali Ok Pois É Tem Mais um Desses Aqui Porque É Claro Que Tem Olá Rola Para trás Então Erra Completamente A decepção Profunda Qual é Fogo é Forte Contra ele 977 Isso Parece Uma Contidade Um Pouquinho Decepcionante De dano Mas Tá Mais ou Menos Ok Vamos lá Oh Sério O bafo Me atingiu Quer saber Tanto faz Vamos Continuar Mandando L2 Ok Se Eu Consegui Atingir Mas Hein Atingir Com Ambas As Pancadas Vale A pena Mas Não Há Garantia Que Isso Vai Acontecer Compreendo Um Pouquinho Melhor Rola Para Cá Oh Oh Decepcionante Mas Ok Se você Vai Simplesmente Continuar Errando Aqui Eu Não Tenho Problema Qual É Simplesmente Utilizar Ataques Normais São melhores Do que Utilizar Cinza De Guerra Yeah Yeah Eu Eu Acho que Eu Acho que Trocar De volta Para Para Outra Coisa Mas Tudo Bem Lágrima Maciça De Chumbo É Uma Coisa Que A gente Obtém Aqui A propósito Isso Tem Potencial Para Comédia Bem Na verdade Eu não Sei Eu Não Me Lembro Qual Qual O Propósito Da Lágrima De Chumbo Para Falar A Verdade Eu Estou Estou Completamente Confundido Com Outra Coisa Quer Saber Posso Me Certificar Olhando Aqui Aumenta Temporariamente O equilíbrio Ou seja Não É Muito Útil Mas Bom Existe Oh Isso Isso Aqui É Simplesmente Um Caminho De Uma Direção Só Você Pode Seguir Até Aqui Relativamente De Boa Indo De Baixo Para Cima Mas En Invasão Desde Quando Tem Uma Invasão Aqui Ok Voto Dourado Oh Anastácia Devoradora De Imaculados Ela Está Aqui Ai E Ela Provavelmente Está Recuperando Um Pouquinho De Vida Ok Você Precisa A gente Sai Spameando R1 Ok Quem Mandou Perfeito E A gente Consegue A Armadelo Que É Legal Certamente Mas Conseguir Voto Dourado É Muito Muito Mas E É Por Oh Hum Ainda Estou Considerando Aumentar A fé Até 25 Só Para Poder Utilizar Voto Dourado É Tão Tão Útil Mas Tudo Bem Vamos Seguir Em Frente Ele Lembra Quando Eu Disse Que Eu Ia Dar Meia Volta Aqui Eu Estou Meio Que Simplesmente Avançando E Avançando E Avançando Mesmo Sabendo Muito Bem Que Isso Não É Remotamente Que Eu Queria Fazer Eu Estou Explorando Uma Parte Do Jogo Completamente Distinta Da Que Eu Estava Pensando Em Explorar Eu Comecei O Episódio Com Um Lugar Específico Aqui Para Ser Pensado E Eu Poderia Enfrentar Todo Mundo Ali Mas Algo Me Diz Que Eu Não Ganharia Muito Com Isso Melhor Que Avançando Avançando Ok Quer Saber Se Avançando Conseguir Um Checkpoint Ali É A Melhor Coisa Se Fazer Neste Momento Olha Só Essa Manção Isso É Certamente Um Dos Episódios De Todos Os Tempos Aquela Manção É Enorme A Propósito E Eu Me Lembro De Ser Profundamente Irritante Mas Será Ignorado No Momento Eu Acho Que Tem Como Eu Subir Em Cima Daquele Lugar Que Eu Tava Tentando Procurar De Uma Maneira Mais Fácil Mas Eu Simplesmente Não Tô Conseguindo Encontrar A Direção Correta Deixa Eu Ver Oh Yeah Agora Se Explorar Este Segmento Aqui De Autos Dentro Da Muralha Eu Digo Como Se Eu Fosse Explorar A Coisa Inteira Neste Episódio Que Acredito Que As Chances De Eu Fazer Isso São Minúsculas Mas Eu Posso Afirmar Certamente Ok Se Eu Seguir A Reta Oh Quer Saber Acredito Que Isso É Perfeito Aqui No Momento Eu Digo Divergindo Completamente De Onde Eu Disse Que Eu Iria Mas Tudo Continua Sendo Uma Variedade Legal Aqui Sem dúvida Alguma Meu Não Estou Utilizando O meu Arremesso Tanto Quanto Eu Estava Utilizando Antes No Último Episódio Está Na Hora De Alterar Isso Sem dúvida Alguma Assim Que A Gente Encontrar Alguns Inimigos Deixa Eu Ver Nessa Carruagem Tem Tem Barulho Pera O Que Sério Eu Não Me Lembrava De Ter Um Deles Aqui Ei E Substan Explode Aqui Espontaneamente Ok Bom Pelo Menos Eu Vou Conseguir Fazer O Ataque Crítico Dessa Vez Ok Vamos Chegar Mais Perto E Mais Um De Graça Aí Meu O que Eu Estou Fazendo Jogando Feito Idiota Uh Esse É um Que faz Dano Sagrado Tá E Algo Notável Ok Qual É Não Sai Do Caminho Justamente Quando Eu Vou Utilizar O Arremesso De Mjolnir Bom Tanto Faz Não Dourou Uh E A gente Consegue Uma Semente Dourada Sinto Que Eu Deveria Ter Conseguido Umas Duas Sementes Douradas Ali Mas Tudo Bem Tanto Faz Irrelevante Oh Caso Vocês Estejam Confusos Com O Meu Silêncio Aquele É O Maior Bonk Possível Em Elden Ring Tipo Aquele Martelo É Insanamente Pesado Mas Faz Uma Quantidade De Dano Proporcional Ao Peso Vamos Simplesmente Dizer Isso Porque Absolutamente É Verdade Então Se eu Tiver Materiais Sobrando De Upgrade Eu Absolutamente Vou Elevar Aquilo Até 25 Mas Eu Não tenho Certeza Tipo Combinar Aquilo Com Garra De Leão Também Absolutamente Tremendo De Se Utilizar Eu Já Tentei A propósito Utilizar Dois Daqueles Um Daquele Com Outro Martelo Numa Das Minhas Tentativas De Jogar Elden Ring Mas Olha Ficar Super Limitado Em Peso Não Era A Melhor Coisa Do Mundo Especialmente Considerando Que Eu Que Os Martelos Foram Melhorados Num Patch Eu Provavelmente Estava Utilizando A Pior Versão Deles No Jogo Todo Mas Tudo Bem Se Sério Isso É Uma Recompensa Decepcionante Para Esse Lugar Eu Estava Completamente Preparado Para Melhorar O Meu Frasco Mas Nada Disso Exceto Ok De Receitas Missionário Continua Decepcionante Ok Posso Aumentar O Frasco Ok Eu posso Conversar Com A Melna Se Eu Quisesse Deixa Eu Ver Hora De Trocar Para Ok Isso Aqui Eu Sei Que Não É Bom Então Não Vou Usar Quer Saber Ao invés Disso Não Simplesmente Testar Ok Isso Aqui É Realmente Legal Para Armas De Destreza Mas Eu Sinto Que O Dano Vai Ser Realmente Decepcionante Se A Gente Tentar Utilizar Isso Aqui Então Nada Disso Vamos Simplesmente É Vamos Sentar Agar De Leão Salvagem De Novo Só Porque Dá Para Spamear Isso Um Pouquinho Mais Novamente Eu Acho É Meio Que Objetivamente Pior Mas Tanto Faz Tanto Faz Como Exatamente Eu Chego Ali Embaixo Bom Acho Que O Jogo Deixou Um Caminho Bem Óbvio Aberto Para A Gente Ok Borboleta Latente E Não Tem Nenhum Buraco Na Muralha Ok Perfeito Vamos Voltar Para Cá Vamos Descer E Vamos Fazer Aquelas Minas Ali Embaixo Porque Acho Que Depois De Concluir Isso Eu Vou Conseguir Melhorar Mais Ainda O Meu Martelo Para Mais Arremessos Hilarios Ou Podia Ah Quer Saber Já Utilizei Isso Aqui Por Tempo Demais Está Na Hora De Retornar A Isso Aqui Que Eu Acho Que Eu Também Posso Melhorar Aqui Problema Que Agora Eu Estou Pesado Deixa Eu Ver O Que Seria Necessário Para Me Tornar Ok Isso Aqui É Armadura Bem Leve Oh Pera Pera Saber Essa Armadura Aqui Parece Perfeita Ok Vou Levar Mais Dano Mas Está Meio Que Fantástico Só que Não É Essencialmente A armadura Que A Nefeli Usa Acredito Que Sim Mas Ok Isso Isso Combina Mais Com Tipo De Oh Não É Do Duelista Isso Combina Mais Com O Tipo De Personagem Que A Gente Tá Usando Simplesmente Atacando Todo Mundo Com Clavas Exceto Quando A Gente Não Está Utilizando Clavas O Que Honestamente Se Torna Cada Vez Mais Infrequente Conforme Eu Sigo Em Frente Com O Jogo Ah Oh E Tem A Maneira De Chegar Aqui Ao Teu Outro Lado Né Mas Esse Aqui Meu Agora Eu Estou Em Cor Cor Detectado Olha Vai Simplesmente Ficar Dando Voltas Entre Lá E Cá Né É Mas Talvez Aqui Não Agora Olha Simplesmente Dá Uma Meia Volta Ali Para Causar O Máximo De Frustração Hum Difícil Interceptar Mas Talvez Oh 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 Passou Perto Mas Nem Tanto Oh Oh Pera Aí Absoluta Incrível Capacidade De Desviar Ok Peraí Se eu Ficar Parado Aqui Você Vem Até Mim Sim Ok Nada Como Como Ser Um Pouco Inteligente Se eu Não Engano Essa Cinza De Guerra Faz Você Recuperar A Vida A Propósito O que é Realmente Algo Útil Ok Vamos Continuar Seguindo Aqui Em Frente Continuando Com Meu Plano Eu Não Sei Se eu Deixo Determinação Espera Um Momento Meu Cérebro Acabou De Pensar Um Pouquinho Aqui E Eu Sei Exatamente O que Eu Devo Colocar Nessa Arma E Vai Ter Resultados Incríveis Ok É Isso Eu Tenho Um Plano E Eu Vou Conseguir Uma Versão Melhor No Futuro Ainda Ok Ciências De Guerra Vamos Colocar Determinação Espera Ok Da Resistência Determinação Resistência Espera Habilidade Resistência De Determinação Habilidade Resistência De Resistência Yeah Isso Espera Isso é a Mesma Coisa Espera Isso é Tipo Uma Versão Melhor E Uma Versão Pior Da Mesma Coisa Espera Eu Estou Completamente Confuso Agora Ok Aumente O Aumento Equilíbrio Aumento Equilíbrio É A Mesma Coisa É Literalmente A Mesma Coisa Ok A Cinza De Guerra Que Eu Estava Procurando Não Está Aqui Um Poquinho Frustrante Mas Tudo Bem Para Falar a Verdade Deixa A Lâmina De Pedra Aqui Aparentemente Isso É Realmente Bom Com Essa Arma Considerando Que Ela Causa Dano Absurdo De Postura E Eu Estou Dando Meia Volta Não É Com Certeza A Propósito Isso Aqui Está Mais Parecido Com Uma Caverna Do Que Uma Mina Será Que Isso Aqui Ok Túnel Lacrado Não Acho Que Isso Aqui Não Vai Ter Elevadores Como Eu Pensava Ok Vamos Lá Seguir Em Frente Com Isso Aqui Oh Sim Sim Eu Tenho Que Prestar Atenção No Nos Materiais Aqui Que A Gente Vai Simplesmente Encontrar Por Aqui Senão Eu Vou Acabar Esquecendo Eu Vou Ficar Frustrado E Vou Ficar Frustrando Também Uh Uh Vou Ficar Frustrando Também Todo Mundo Que Está Assistindo Quer Saber Eu Simples Diz Daquilo Como Se Fosse Algo Perigoso Sendo Que Não Era Pera O Sino 2 É Obtido Aqui Meu Isso Eu Já Disse Que Era Um Erro Isso Funcionar Dessa Maneira Mas Isso Vale A Repetir Vale A Pena Repetir Toda Vez Que Isso Se Torna Relevante Tipo Segundo Sino Você Obtém Aqui Isso É Tão Absurdamente Absurdo Você Deveria Sei lá Pelo menos Conseguir O Quarto Sino Aqui Neste Momento Mas Não O Equilíbrio Aqui Desse Tipo De Coisa Não Faz O Mais Remoto Sentido Uau Ele Nem Reagiu De Maneira Alguma Ao Simplesmente Obliterar O inimigo Que Tava Ok Ao Lado Dele Eu Simplesmente Tinha Visto Aquela Vela E Pensei Oh Peraí Item Que Ignorei Como Onde Só Que Não Meu Eu Sinto Que Eu Já Deveria Ter Obtido A Cinza De Guerra Que Aumenta O Dano Do Ataque Seguinte Que Você Faz Mas Pra Ser Perfeitamente Honesto Eu Não Sei Onde Está Eu Sei Que Tem Uma Versão Disso Em Algum Canto De Lindel Mas Eu Não Sei Exatamente Onde Isso É O Problema Ok Isso Aqui É o Túnel Das Raízes Cheio De Raízes E Confusão Aqui Ok Eu Posso Descer Por Aquela Raiz Também Ganho Alguma Coisa Fazendo Isso Acredito Que Nada De Especial Eles Podiam Muito Bem Fazer Isso Aqui Ser Seriamente Confuso Cheio De Caminhos Secretos Mas Felizmente Eles Simplesmente Decidiram Não Fazer Isso E Estou Feliz Com Fato De Eles Terem Decidido Por Não Fazer Isso Porque A Irritação Seria Bem Pior Meu Normalmente Eu estou Percebendo Aqui Que eu estou Utilizando As Ogemos O tempo Interno Mas Não Estou Encontrando Muito Em Termos De Caminhos Secretos Ok Eu Não Sei Ok Lembra Que eu Tinha Dito Sobre Vários Caminhos Pois É Estou Tomado De Indecisão Aqui Neste Momento Mas Ok É Melhor A gente Escolher Um Caminho Seguir Olha Só Leva A gente Para Um Beco Sem Saída Significa Que dá Para Retornar Sem Problemas Eu Posto Eu Realmente Não Estou Sentindo Ok Tem Uma Virgem Abductor Ali Eu Vou Ter Que Tomar Cuidado Ao Lidar Mas É Vamos Seguir Aqui Ei Você Bonk É O jogo Meio Que Condiciona Você Ver Um Desses Inimigos Te Atacando E Simplesmente Pensar Ok Eu Vou Cair Fora Daqui Eu Não Quero Ser Atingido Por Nenhuma Dessas Bombas De Veneno Mas Não É Bomba De Veneno Ali Ok Interessante Colocar Uma Estátua De Marika Aqui A Propósito Extremamente Interessante Ok Eu Estou Surpreso Que Eu Posso Simplesmente Subir Por Aqui Decisão Boa Ou Decisão Ruim Eu Não Sei Eu Posso Explodir Se Sério Aquilo Aquilo É O que Eles Usam Como Isca Para Ir Para Lá Decepcionante Quer saber Eu Não vou Nem Pegar Aquele Item Sei Que É Só Um Fragmento De Ruina Então De Boa Ok Deixa Descer Oh Interessante Eu Acho Que Não Dá Mais Para Voltar Bom Isso É Inconveniente Para Caramba Pera Talvez Não Seja Não Dá Não Dá Para Retornar Por Aqui Eu Simplesmente Fiz Um Salto Ali Que Pera Não 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 Provavelmente Tem Uma Maneira De Abrir Aquele Túnel Né Ok Bom Você Não Abriu Agora E Não Vai Abrir Nunca Ok Eu Vou Ter Que Retornar Ali Ver Exatamente Que Acabei Acabei Perdendo Eu Sei Que Eu Vou Poder Me Teleportar Sem Problemas No Futuro Então Saberei Exatamente O que Fazer Ou Podia Simplesmente Retornar Através Da Estaca De Marica Ali Sem Dúvida Alguma Seria Uma Tentativa Seria Uma Boa Estratégia Mas Por mais Que Seja Isso Desperdiçaria Um Arco De Runa E Eu Não Quero Isso Por mais Que Isso Pouco Importe No Momento Ok Runa Dourada Nove Isso Seria Uma Isca Melhor Para Ela Espera Um Instante Oh Isso Faz A Gente Oh Tinha Esquecido Completamente Que Isso Aqui Era Um Caminho Melhor Do Que Simplesmente Um Túnel Isso Era Algo Que Levava A Gente Para Algum Lugar Mais Um Lord Onix Olá Você Como vai Nesse Dia De Hoje Uau Bom Funcionou Essa Espada Grande Sequer Boa Eu Não Tenho A Menor Ideia E Francamente Não Estou Interessado Mas Enfim Tem Uma Uma Das Torres Divinas Aqui Uh Para Falar A Verdade Eu Preciso Se quer Restaurar Todas As Grandes Runas Aqui Ou Isso Não É Necessário Uh Agora Eu Estou Completamente Em Dúvida Mas É Se Eu Não Me Engano Essa Torre Está Bloqueada Porque A Gente Não Tem A Runa Ainda Não Sei A Quem Corresponde Exatamente Mas Tanto Faz Deixa A Gente Se Teleportar Para Um Lugar Completamente Diferente Do Caminho Que Eu Queria Utilizar Mas Tudo Bem Estava Muito Perto Um Do Outro Ali No Mapa É Natural Se Confundir Nessa Circunstância Ok Hora De Simplesmente Sair Correndo O Problema É Que Considerando Que Eu Vou Ignorar Todo Mundo Aqui As Chances De Elevador Aqui Me Pergunto Se Tem Um Túnel Se Quer Nesse Jogo Que Não Tem Elevador Eu Acho Que Não Teria Problema Nenhum Em Fazer Teria Porque Aí Seria Uma Caverna Comum Sem Graça Ok Deixa Para Lá Deixa Para Lá Ok Tá Na Hora De Escorregar Aqui De Bobeira Oh Não Eu Escorreguei Ali De Bobeira Ei Você Vem Pra Cá Completamente Tinha Esquecido Que Existia Ok Bom Isso Foi Estabanado Ok Todo Mundo Cai Em Cima De Você Honestamente Esses Inimigos Aqui Provavelmente São Sério São O maior Problema De Você Cair Aqui Agora Que Beleza A Estátua Foi Quebrada A Gente Consegue Perde Forja Ok Tá Na Hora De Acabar Contigo Em Tempo Em Tempo Recorde Oh Em Tempo Ok Quer Saber Eu Acho Que A Resistência Alternativa Ou Que Eu Tinha Provavelmente Seria Melhor De Utilizado Que A Versão Nativa Dessa Arma Que Eu Acho Que É Que Estou Utilizando Ok Estou Jogando Feito Um Completo Idiota Vamos Parar Com Isso Ok Rola E Pronto Olha Só Olha Só Que Fácil Isso Aqui É Quando Você Pensa Por Um Singular Segundo Ok Arco De Runa Ok Ok Muito Bom Muito Bom Perde Forja Sombria 5 Também Muito Bom E Nós Conseguimos Serra Da Milição Vulgar Que Provavelmente Foi Simplesmente Um Troco De Algum Inimito Ok Agora A gente Pode Simplesmente Voltar Ao Início De Boa Sem Precisar Subir Escadas Nem Nada Eu Não Sei Se Isso É A Melhor Ideia Do Mundo Ou Não Para Falar A Verdade Pode Ser Que Ali na escada Tivesse mais Alguma coisa Que eu Simplesmente Ignorei Ah Quer saber Tanto faz Se eu esquecer Alguma coisa Tem sempre Os comentários Bom Agora Eu Estou Curioso Aqui Nessa Segunda Metade Do Poço Eu Acho Que Especificamente Essa Segunda Metade Do Poço É Importante Ou Isso Se não For Se não For Aqui Aqui Certamente É Mas Eu Acho Que Aquela Segunda Parte É Simplesmente Funda Demais Para A gente Fazer Qualquer Coisa E Eu Sei Que No Outro Posto Tem Caranguejos E Aqui Não Tem Caranguejos Então Tudo Bem Tem Crustáceos Sem dúvida Alguma Mas O Tipo Errado De Crustáceos O Tipo Desinteressante De Crustáceos Ok Hora De Explorar O Resto Desse Canto Aqui Que Acredito Que Normalmente Não Deve Ter Muita Coisa Interessante Eu Também Vou Explorar Para Aqui Antes De Seguir Pela Porta Da Frente Aqui Nessa Mente tinha Esquecido Que Um Caminho Com Essa Arquitetura Neste Lugar Mas Definitivamente Tem E Não Muita Coisa Naqueles Arredores Que A gente Tinha Bom Bom Uma Uma Oportunidade De Ficar Conseguindo Borboletas De Fogo Sem Duvida Alguma E Seria Bom Ter Isso Em Mente Mas Eu Provavelmente Vou Acabar Esquecendo Antes Mesmo De De Terminar De Episódio Então Yeah Bom Eu Poderia Sei lá Utilizar Um Dos Marcadores De Mapa Isso Certamente Seria Algo Que Teria Um Efeito Interessante Mas É Ok Subindo Aqui O que Que A gente Vai Encontrar Eu Acho Que Eu Tenho Uma Vaga Noção Do Que Eu Vou Encontrar Mas É Bem Vaga Ok Eu Já Tô Tô Percebendo Uns Cara Velho Ali Que Parece Interessante E Ok Duas Sementes Tornadas O Que Novamente É Mais Incentivo De Você Seguir Pra Cá Eu Vou Crer Espera Eu Acho Que Nessa Subidinha Aqui Vai Ter Uma Catacomba Estou Correto Ou Errado Brevemente Descobri Ok Hum Será Que Vai Ter Mais Um Outro Espírito De Árvore Inflamado Ali Porque As Chances São Altas Mais Altas Do Que Você Poderia Imaginar Pra Falar Verdade Oh Ok Olá Você Runa Dourada Nove E Runa Dourada Dez Só Isso Olha Eu Tô Um Pouquinho Surpreso Que É Só Isso Ali Tipo Aquilo Tinha Cara De Olá Você Está Prestes A Lutar Contra O Chefe Prepare-se Mas Nada Disso Ok Então Mas É Uma Coisa Aqui Que é Muito Fácil De Você Ignorar Seguindo Por Esse Caminho Aqui É Uma Luta Opcional Contra Chefe Que Simplesmente Pega Todo Mundo De Surpresa E É Tão Fácil De Você Ignorar Acidentalmente Ou Eu Acho Que Ah Chega Aqui Então Surpresa Clone Do Margit Porque É Claro Que sim Mas Eu Não Literalmente Utilizei Essa Arma Para Acabar Com O Próprio Morgoth Em si Acho Que sim Meu Sacanagem De Notável Que Tipo Ele Continua Operando Mesmo Depois Do Morgoth Verdadeiro Ter Sido Derrotado Isso É Exatamente O tipo De coisa Que Acaba Deixando Muita Gente Confusa Mas É Eu Simplesmente Nunca Tinha Encontrado Isso Na Primeira Vez Que Eu Joguei Elden Ring Foi Só Depois Que Eu Vi No Youtube Menção Disso Ok Isso Aqui É Simplesmente Um Buraco Então Esse Poço Ali É o que Eu Estou Realmente Procurando Ok Deixa Eu Ver Estrou Aqui Vale A pena Tentar Derrotar A propósito Oh Peraí Eu tava Utilizando Lâmina De Pedra Aquele Tempo Inteiro Contra Olha Eu Esqueci Eu Simplesmente Esqueci Completamente Que Bom Isso É Mágico Eu tinha esquecido Completamente Que Lâmina De Pedra Que Eu Tava Utilizando Ali Eu Tava Simplesmente Tentando Utilizar Como se Fosse Determinação Porque Eu Esqueci Que Troquei A Cinza De Guerra Aqui Provavelmente Metade Das Pessoas Que Estavam Assistindo Acabaram Ficando Azuis Simplesmente Percebendo O quão Despercebido Eu Estava Ali Naquele Momento Não Que Tenha Muita Gente Assistindo Aqui No Momento Porque Eu Acho Que Não Existe Nenhum Let's Play Tão Longo No Youtube Que Não Basicamente Perca 90% Dos Das Pessoas Que Estão Assistindo Do Primeiro Episódio Porque Tipo Mesmo Quem For Assistir Literalmente Tudo Está Assistindo Aos Poucos Porque É A Coisa Sã E Responsável A Se Fazer Então É Normal Ok Vamos Para Cá Encerrar O Episódio Eu Acho Que Eu Vou Simplesmente Seguir O Mais Diretamente Possível Ali Sem Explorar Muito Porque Isso É O Ideal Eu Fale Quer Saber Tanto Faz Depois Eu Dou Uma Olhada No Mapa Interativo E Vejo Se Eu Acabei Perdendo Alguma Coisa Oh Eu Absolutamente Estava Seguindo Na Direção Errada Ali A Propósito Peraí Como é Chego Ali Não Parece Ter Um Caminho Direto Ok Não Parecia Ter Um Caminho Direto Porque Tinha Simplesmente Uma Escadaria Que Tava Camuflada Ali Mas De Boa Deixa Eu Simplesmente Passar Aqui Pela Beirada Ok Simplesmente Mesmo Esqueletos Demoram Tanto Tempo Para Saírem Do Chão Que Eu Acho Que Isso Simplesmente Anula A Maior Parte Do Risco Deles Só Se Você Decide Parar E Lutar Contra Eles Que Eles Têm Chance De Se Tornar Um Problema Ok Quase Lá No Lago Agora Eu Me É Aqui Agora Que Estou Pensando Bom Quer Saber Tanto Faz Deixa Eu Seguir Por Aqui Oh Olha Só Ele Aqui Completamente Vivão Ok Deixa Eu Comprar Caranguejo Cozido Muito Melhor Do Que Camarão Cozido Mas É Ok Agora A gente Simplesmente Tem Fonte A 15% De Resistência Bem Barata Aqui Mas A Ok Ok Está Espeitando Por Aqui De Fato Ok Com Isto Aqui Feito Deixa Eu Trocar Isso Aqui Pelo Camarão Camarão Cozido Caranguejo Cozido Para Falar Verdade E Agora Perfeito A gente Tem Simplesmente Isso Bem Conveniente Aqui Para Nós Agora O que Eu Vou Fazer Aqui É Simplesmente Sair Do Jogo E Retornar Meu Se Pelo Pelo Menos Eu Pudesse Sei Lá Pular Esses Logos Aqui Hum Agora Estou Pensando Provavelmente Tem um Mod Para Saltar Direto Na Tela Título Mas Tanto Faz Tem Pelo Menos Loading Ali De Qualquer Maneira E Bom Lá Se Vai Ele Ok Bom E A Gente Consegue Sera De Ferro Dele A Gente Consegue Sina Etc E E Agora Ele Nos Invade Era Isso Que Eu Estava Esperando Ei Caranguejo Uou Espera Caranguejo O que você está fazendo Aqui Simplesmente Interferindo Num Assunto Privado Entre Dois Indivíduos Dá Para Cair Fora Ok Quer Saber Deixa Eu Simples Olha Só Única Pancada Agora Com licença Vamos Voltar Aos Nossos Assuntos E Tchau Ok Agora Nós Conseguimos A Espada Dele E Acredito Que Voltando Aqui Para A Mesa Da Gás Perdida Eu Não Sei Se Eu Já Tenho A Oportunidade De Usar O Negócio Do Celo Vis Ok Aparentemente Aparentemente Ele Acha Que Nós Somos Ele O Que Não Faz O Menos Sentido Mas Bom Ele Não Faz O Menos Sentido Tudo Bem Ok Ok Agora Eu Tenho A Oportunidade De Dar Ok Acho Que Agora O Que Eu Preciso Fazer É Simplesmente Retornar Para Cá E Encontrar O Comedor De Estrume Verdadeiro E Então Eu Faço O Que Eu Quero Eu Continuo Incerto Sobre Isso Mas Vamos Lá Eu Lembro Que Eu Disse Sobre Você Ter Que Se Acostumar A Fazer Essa Corrida Várias 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 Continua Completamente Sendo Verdade Várias São Dois Ratos Com Uau Dois Inimigos Com Olhos Brilhantes Um Ao Lado Do Outro Eu Acho Que Isso É Tipo Uma Raridade Significativa De Acontecer Será Que 2,25 De Chance Disso Acontecer Provavelmente Não Estou Lembrando Corretamente Do Que Estou Pensando Mas Tanto Faz Oh Olha Só Ele Aqui Ok Bebe Isso É É Jenken Da melhor Qualidade Bom E E agora Nós Estamos Livres Dele Completamente Depois A gente Retorna Retorna Para cá Fala Com O Selviz E Segue em Frente Com Tudo Com Tudo Aqui Mas Por Este Episódio Vamos Encerrar O